Praçadas, 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 ondas, bolfinhos, Nel, Mike Phelps Se eu fosse a nadar, só que a onda foi muito forte, dá-se tudo a arrastar Foi-se o amar, foi-se o amor, agora eu ir e voltar Já não vejo compromissos nem motivos para jurar Deixa a morte separar, este hipópeo por enterrar Este bervano que nunca veio, neste hipópeo que semeio Que deixou-me aqui plantado neste meio, creio que o matei, sim creio que chacineio Desde os tempos do Cruz, com o veneno assassineio Desde os tempos do Blue, com o Sheck, com o Sam, com filhos de Deus menor Fui ateu e apedrejeio, mas não me lisonjeio pelo pouco, porque muito não foi feito Sinto-me quase envergonhado, pois foi fútil ter aceito o caminho mais perfeito O traçado mais rápido, para não chegar atrasado ou pensar que estava a ser sábio Agora estou chocado, pois parece que nada arranca E é bem encaminhado, de repente tive uma branca Vim ter não sei aonde, talvez vim ter o destino Ou vim ter mesmo o caralho, para parir isto que rimo Não sou filho afetivo, nem sou filho adotado Só dotei matar ativo, para ser um filho com agregado Um filho com abono, ser um filho e ter ao lado Uma família que separou, só ver o seu lar adulterado E agora quem é o culpado? Tu, eles, nós, ninguém Eu tenho a sensação que ninguém vai pôr o dedo no cimo Ou a pôr-se ao segredo com sim É o degredo, diz tudo, contudo isto é ser cínico É o curto, não te curto, é o curto circuito Que já nem choca-te os ouvidos, porque estás quase surto E tu que nunca foste gestos, nem de fazer ações Restam-te apenas restos, agora vê bem onde os pões O que fazes, se os estás, se o comes Se os deitas, se rejeitas, nada fazes Mas não os entornes, eu sei que está difícil Mas ir embora é fácil Basado aqui para sempre, porque sempre deste o máximo Taxi, não farto eu de ser indicado De seguir direções que nunca me levaram a nenhum lado Estou entre o retornado, o nómada sem estado Sem pátria, sem bandeira, sem um hino a ser cantado Assim que seja este, pelas rimas de que fui escravo Até vir outro abril e o hip-hop trazer um cravo Braçadas, braçadas, Mike Phelps O hip-hop foi molido por um tsunami, meu Ligas estão-se a arrastar Precisamos de uma resolução nova, meu Traz o teu gravo, meu O hip-hop O hip-hop não é isso que estás a fazer, meu Isso é rap só, meu Né, pia, boy Braçadas, braçadas, meu No oceano, meu Tu estás no rio, meu Tás só no rio, meu No rio com os peixes, meu Isso não é fixe, meu Hip-hop não é fixe, meu Hip-hop é muito mais do que isso E aí, pia, 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 pia Com licença.